o o o o o o o Gordinho! Meu olhar! FEMINHO! FEMINHO! INGERMEN TAPASTE! FEMINHO! FEMINHO! INGERMEN! 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 Boi Vigo, oi Oi Daniel, olha o boi Olha o gordinho da boicina Olha o gordinho da boicina Olha o Daniel, o que o Daniel fala? Não tá no pai, sombra, sombra, né, ó Olha Não tá no pai, sombra, não, né Eita, que não é doido Eita, que não é doido